Vai chegando lá o jogador Alex, tirou a defesa, a falta cometida lá em cima do Vinha Azul, cometida ali pelo jogador Eduardo Costa, pertinho do lance, o Alício Pelajun não marcou. Autorizada a cobrança, Alex colocou lá dentro da área cabeçada, pegou o goleiro! Feito! Gol! O Internacional chega lá, 15 minutos e 40, primeiro tempo de partida, mexendo com a torcida na arquibancada. A defesa do Grêmio parou, você acompanha no replay a cobrança do Alex, a cabeçada lá dentro da área do Marcão, o goleiro pegou na volta. O jogador índio empurrou a bola para a rede, aberto o placar no estádio Olímpico em Porto Alegre. Internacional faz 1 a 0. Passou pela marcação do Marcão, aí Roger, cruzamento, fechado, subiu o Renan para fazer a defesa. O assistente começou com o árbitro, o Renan acertou o atacante da equipe do Grêmio, está expulso o goleiro do Renan. Está expulso o Renan que acertou o atacante da equipe do Grêmio. Partiu, camisa 10 da equipe do Grêmio. Bateu, feito! Gol! Gol! O Grêmio chega lá com o Roger, camisa 10. A cobrança de pênalti com categoria colocou longe do alcance do Cleber, você acompanha o replay. Empata o jogo o Grêmio no estádio Olímpico em Porto Alegre. 38, vamos chegando nesse segundo tempo de partida, Maurício. A maneira como o Grêmio conseguiu o seu gol do empate pode ser esquisita, mas o Grêmio havia melhorado na partida e esse resultado, pelo momento do Grêmio, pelo prejuízo que o Inter teve com a saída do Tyson, que foi um prejuízo real, agora...